Em Piracicaba, Guarani, Grêmio, o time gaúcho sai na frente, Jax, 1 a 0. Goiano aproveita o escanteio e empata para o Guarani, 1 a 1. Nildo é o homem do vira-vira, 2 a 1, Guarani. Leonardo aumenta, 3 a 1. E Nildo fecha a goleada, Guarani classificado 4, Grêmio 1.